Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou E caramba, olha o vacinão, esse país não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser teu amor, deixa eu ser teu amor Deixa eu ser teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser teu amor, deixa eu ser teu amor Deixa eu ser teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que não anota a barriga senão Esse ministro te merece não Por isso eu cheguei E meu querido fica de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou desfazer mim Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu sou esse palhaço que sozinho enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu sou esse palhaço que sozinho enganou Terceira de at Terceira de at Terceira de at Deóc Vamos lá O amor que você desprezou Me falou que era melhor que o meu Correndo que mal começou O amor que eu desprezou Eu ia descober E eu ia descober O amor que eu descober O amor que eu descober E eu ia descober A CIDADE NO BRASIL 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 Seja de carro, não pense que eu vou sair É coisa do que eu quero Pegar a briga, baladeira, colar E tomar de pena que eu quero Não me sobra nesse pé Com uma bonita, vai ter que uma morrida, só pega Não quero nem saber de você Quero nem saber de você Quero nem saber Quero nem saber de você Quero nem saber Muita música boa, as farizadas, viu? E as telas que mexem o coração de cada um de vocês É um prazer imensa fazer esse show com vocês aqui, viu? O canchinho é o parceiro Renê Reabrindo de voltas E tem muitos shows maravilhosos chegando pra você Pra te enviar E vem curtir aqui Domingo no Manteiga Estaremos fazendo uma festa por lá Isso é do Silvio Banda ao vivo A festa só começando Banda pra cima, negão Segura Proxar Esse é o Silvio Banda, negão Segura Essa praça vai chamar Se você é meu solo Você me seduz Você me aquece debaixo Dos seus pensões Isso é muito demais A noite acontece Meu corpo enloquece Meu tempo de fazer amor É contigo Meu corpo no Me fez desculpir A imagem do prazer Me fez desculpir 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 Me fez desculpir